Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês o nosso vlog da ressaca da Bienal de 2024, pois é. Enfim, apesar desse vlog não ser da minha totalidade do mês de setembro, de fato ele basicamente gerou da minha volta da viagem de São Paulo, sejam as leituras que eu não tinha conseguido terminar antes, os livros que eu estava esperando chegar e eu mesmo me recuperando da viagem, me recuperando do bate-volta. Porém, antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo, eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muitas pessoas e como diz digitado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Lembrando que agora existe o hype, se o botão de hypar aparecer para vocês, podem clicar na estrelinha, porque isso vai ajudar bastante a esse pequeno botão de conteúdo. E também tem link de compra lá para a Amazon, aqui embaixo na caixa de informações, vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso, além de, claro, estarem ajudando e apoiando o canal Book Crush. Enfim, vamos parar de blá blá blá, espero de verdade que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? E voltei da Bienal do Livro de São Paulo. Com toda certeza vocês já devem ter assistido ao vlog que eu gravei por lá, e eu preciso até gravar uma introdução, e com toda certeza gravar um fechamento para aquele vlog, porque eu ainda não gravei. Eu cheguei hoje em casa, era seis e meia, não, ia dar sete horas, eu cheguei em casa e ia dar sete horas. Eu cheguei aqui no meu bairro, era seis e meia, eu peguei o ônibus da meia-noite, lá em São Paulo, e... Queria dizer que eu descansei no ônibus da volta, só que eu não descansei. A pessoa que sentou do meu lado era tão expansiva, tão expansiva, e... Eu praticamente fiquei sentado na pontinha da minha poltrona, que era a poltrona do corredor. E enfim, o ônibus era confortável, o problema era a pessoa que estava do meu lado. Ainda eu coloquei um audiobook para escutar, e... Eu dei umas cochiladas, eu não consegui dormir no ônibus, eu não consegui, tanto que, sei lá, cinco horas da tarde, quando estava tendo a tarde de autógrafos da Natália, lá na BES, eu já estava destruído. Eu nem sei como é que saíram as minhas fotos, porque eu nem tive coragem de ver. Mas, assim, na volta, eu queria, de fato, ter dormido, e eu não consegui, porque a pessoa do meu lado realmente era muito expansiva. Mas, né, the perks of viver em sociedade. Mas, enfim, eu passei o dia de hoje, o domingo, praticamente dormindo, tanto que eu estou gravando essa entrada aqui, é oito horas da noite. São oito horas da noite, e eu levantei, eu comi algo, eu fui tomar banho, e eu falei, ok, vou gravar uma entrada para o vlog, né? O vlog comum, não o vlog da Bienal. Porque o vlog da Bienal eu quero gravar com uma iluminação melhor. Enfim, as minhas sacolas estão aqui do lado, eu coloquei aqui embaixo, né, na parte vazia da estante, porque eu preciso organizar, eu preciso gravar, eu acho que eu vou ter que acordar amanhã cedo para fazer a introdução do vlog, e não apenas isso, fazer também o vídeo de book haul. Eu acho que eu vou fazer os dois ao mesmo tempo, nem sei se eu vou para a academia amanhã, e eu vou gravar a introdução do vlog e também o book haul. Antes de eu começar a trabalhar, eu vou colocar as coisas que eu comprei na Bienal, na estante, que eu tenho até que mostrar para vocês, né? Enfim, era só sobre isso. Basicamente, eu vou voltar a dormir daqui a pouco, né? Porque amanhã, como eu falei para vocês, eu tenho que acordar cedo para gravar vídeo depois de trabalhar. Eu praticamente passei o dia de hoje dormindo, mas valeu a pena. Foi uma experiência que valeu a pena, e eu tenho que agradecer a Mar, que foi a pessoa que me incentivou, e que foi a minha fada madrinha nessa viagem, como eu falei para vocês nos últimos vídeos. Agradecer a Isabelle, que acabou me acompanhando, por pura coincidência, nessa viagem, que ela ia e ela voltava no mesmo ônibus que eu, e não foi planejado, e então a gente acabou meio que se encontrando ali na rodoviária e deu tudo certo, né? A própria Natália, que estava lá em São Paulo já, enfim, foi uma experiência e eu estou muito, muito, muito feliz de ter podido viver essa experiência, com toda certeza. Vamos de unboxing, onde eu tenho essa compra da Shopee que eu realizei, que são dois livros, e que são dois livros que fecham um verdadeiro ciclo, como vocês puderam acompanhar, ao longo desses últimos meses. Quem acompanha aqui o canal já deve imaginar o que é, né? Mas, enfim, eu finalmente completei a minha coleção da série O Diário da Princesa, da May Cabot, com Princesa de Rosa Choque e Princesa Mia, respectivamente o livro 9 e o livro 5 da série, que eram os únicos que estavam faltando para eu ter na minha coleção. E agora eu tenho a minha coleção da série O Diário da Princesa completa. Sério, uma salva de palmas para mim, sério. Merece. Enfim, não é segredo para ninguém que O Diário da Princesa não é exatamente a minha série favorita da Meg, muito pelo contrário, tem até um ranking aqui no canal dizendo quais são os meus livros favoritos da Meg, vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir. E O Diário da Princesa não é nem o top 5. Porém, eu tenho um carinho muito especial por essa série, porque foi através da série O Diário da Princesa que eu conheci a Meg. Foi até através do quarto livro da série O Diário da Princesa, O A Princesa Espera. Desde então, o resto é a história, né? Então eu queria, de fato, ter a coleção completa da série O Diário da Princesa. Eu até pensei em comprar o Box, né? Que foi lançado recentemente pela editora Galera, só que o Box, ele só vai até o volume 11, ele não tem o volume 12, que foi lançado no ano passado e que eu já li, que tem opinião aqui no canal também e que eu tenho em inglês. Eu já tinha alguns volumes da série O Diário da Princesa aqui em casa, então eu não queria que ficasse desfalcado. Eu falei, ah, tá, eu vou completar a série nessa coleção aqui que foi a edição anterior ao do Box, né? E eu gosto, de verdade, dessas edições. E estava super baratinho essas duas edições do mesmo sebo. Deixa eu ver só o nome do sebo aqui. Sebo Paixão de Ler, é lá de São Paulo. Essa edição semi-econômica, né? Porque apesar dele não ter os efeitos de hot stamp e da folha ser branca, ele vem com orelha, né? Diferente daquela edição totalmente econômica e amassada que eu recebi de Princesa Apaixonada, né? Isso aqui eu chamo de edição semi-econômica. E assim, as duas edições, pelas fotos, estavam em perfeito estado e, de fato, estão em perfeito estado. Esse aqui é o de Princesa de Rosa Choque e esse aqui é o de Princesa Mia, que também vem com orelha, como vocês podem ver, né? A folha também é branca, mas uma diagramação super tranquila. Enfim, é sobre isso. Completei a minha série de O Diário da Princesa com os 12 livros principais. Dos livros meios, eu só tenho três, falta apenas um livro meio e mais dois livros, um quarto. Mas esses livros, um quarto, eu não tenho tanto interesse, não, até porque eles não são exatamente de ficção. Eles não são novelas, eles são dicas da Mia e tal, então esses livros, um quarto, eu realmente não tenho interesse, não. Eu tenho interesse em comprar a edição física de Princesa in Training, que é, de fato, um livro meio que eu já até li, mas que eu não tenho edição física. Eu tenho de todos os outros, menos desse. Mas, enfim, tenho a coleção completa da série O Diário da Princesa e eu nem acredito que eu completei. Eu completei mais uma série. Então, praticamente pulando da cama pra gravar essa entrada pra vocês, mas eu terminei a minha primeira leitura desde a Bienal. Teoricamente, eu comecei esse livro antes da Bienal, só que eu não consegui terminar ele por conta da ansiedade que tava me batendo por conta da viagem. Quem assistiu ao vlog da Bienal, sabe que eu tava encalacrado de ansiedade. Então, a minha concentração tava nas cucuias e eu não tava conseguindo ler nada, finalizar nada. Então, essa história que eu comecei antes, acho que ali no final de agosto, eu só consegui terminar agora, no começo de setembro, por conta dessa viagem que eu consegui realizar. Mas eu tô falando de Combate de Corações, da Dan Rodrigues, que é essa história independente que foi lançada lá na Amazon, que se passa nas Olimpíadas de Paris desse ano, de 2024, com dois lutadores de luta greco-romana. Eles são da equipe brasileira de luta greco-romana. E é o Teodoro e o Nicolas, se eu não me engano. Teodoro e Nicolas. Eles são bem diferentes entre si. O Nicolas é um rapaz muito expansivo, muito bem-humorado, muito cheio de piadinha e tal. E o Teodoro, por conta da criação da família dele, que é uma criação muito rigorosa, o pai dele era um atleta olímpico também, ele sempre foi um rapaz muito retraído, muito tímido, muito fechado e que afastava muitas pessoas. E durante essa viagem ele vai acabar meio que mudando essa chave que ele meio que se adaptou para viver por conta da equipe de luta greco-romana. Enfim, no começo da história, Nicolas e Teodoro não são os melhores amigos, muito pelo contrário, eles possuem meio que uma rixa. A mídia meio que coloca os dois em posições muito opostas, em posições divergentes, justamente por conta da personalidade deles. Só que existe um porém, o Nicolas acabou de ser tirado do armário, ele é um homem gay e ele foi exposto na imprensa como homem gay, ele ainda não tinha saído do armário pelos seus próprios termos, então ele está mais fechado do que nunca. E no começo, no dia anterior da viagem para a Olimpíada de Paris, o Nicolas recebe uma notícia que vai mudar a sua vida e a sua carreira para sempre, que é com relação à saúde do coração dele. Então isso acabou pegando ele muito de surpresa e ele não quer contar para ninguém durante as Olimpíadas. Porém, quando eles vão viajar com a equipe e tal, Nicolas e Theodoro possuem muitos atritos, muitos atritos mesmo, que acaba culminando em uma cena durante a cerimônia de abertura. E por conta dessa cena, acontece toda uma reviravolta ali com eles e para eles melhorarem a imagem que eles possuem com o próprio Cobb, eles vão precisar fingir que estão em um namoro. Que na verdade, o que aconteceu ali entre eles durante a abertura foi uma brincadeira entre namorados e não uma briga entre rivais. E esse basicamente é o ponto de partida da história. Nicolas e Theodoro vão precisar convencer a todos, inclusive o Cobb e o Coy, de que eles não são os brigões por conta da cena durante as Olimpíadas. porém, eles realmente são rivais, eles são um dos rivais mais rivais que eu já li em um livro de romance. Eles realmente não dão o braço a torcer, eles são cabeça dura. Por mais que eu ache que o Nicolas, no decorrer da história, ele dá o braço a torcer antes do que o Theodoro. O Theodoro é muito mais cabeça dura, mas acaba fazendo muito sentido por conta dos problemas familiares que ele tem, por conta da forma como ele saiu do armário para a imprensa, de vários outros pormenores que fazem dele uma pessoa muito mais fechada, muito mais difícil de se abrir para novidades e tal. E, enfim, basicamente isso é um ponto de partida da história. Eu não vou me aprofundar mais porque eu acho que se eu dizer mais coisas aqui vai ser spoiler sobre combate do coração. E o próprio nome, né, tem tudo a ver com o contexto da história e é muito engraçado porque, assim, em muitos momentos eu me vi no Nicolas por conta dele ser um cara bissexual por conta desse problema de coração dele. Sério, eu fiquei muito reflexivo com todas as questões do problema de coração do Nicolas porque eu tenho problema de coração também. Então, assim, algumas reflexões que ele faz com relação a isso, né, e como o coração afeta algumas questões da vida dele me impactaram muito de uma forma que eu não estava esperando quando eu comecei a ler essa história. Em contrapartida, o Teodoro, ele tem outras questões que me atingem muito também, sabe? Então é muito engraçado, né, ver essas duas partes que eu consegui me identificar juntas em um relacionamento. Eu amei, eu amei essa história, ela é muito fluida, ela é muito gostosa, tanto que, assim, antes da Bienal, eu acho que eu li uns 35% da história porque eu estava lendo bem devagar, porque eu não estava conseguindo me concentrar em nada e tal, mas aí depois que eu voltei da Bienal, o livro fluiu assim, no Estalar de Dedos, porque ele é gostoso dessa forma, a narrativa dele é muito gostosa, tem situações engraçadíssimas aqui, eu amei os personagens, eu amei a equipe, eu amei toda a equipe de luta, gente, sério. São personagens incríveis, tanto a Elisa, contra o Vinícius, contra a Treinadora, sério, são personagens adoráveis, que são amigos de verdade, não apenas do Nicholas, mas se tornam amigos de verdade do próprio Teodoro, sabe, a forma como ele se transforma em família durante ali, essa semana de Olimpíadas lá em Paris, foi incrível, foi incrível mesmo, o único porém com relação ao combate de corações, que não me fez dar cinco estrelas cheias para esse livro, eu dei 4,5 estrelas para ele, é que eu queria que Nicholas e Teodoro tivessem se envolvido um pouco mais cedo, eu entendo porque que eles se envolveram tão mais à frente, eu acho que daria até para classificar esse livro aqui como uma chama lenta, um banho-maria, por assim dizer, ou como quem está habituado, um slow burn, porque eles realmente vão estar nesse embate entre eles por muito tempo durante o livro, é um livro mais 18, é um livro que vai ter cenas mais fortes, cenas de sexo, porém, Dan vai segurar isso por bastante tempo, por conta da relação deles mesmo, sabe, e por conta do próprio Teodoro, porém, eu queria ter visto mais deles, e eu acho que isso foi certo na história, eu sei que foi certo na história, mas eu queria ter visto mais os personagens, enfim, é uma história muito fofinha, muito divertida, muito gostosa, amantes de Enemys Lovers, vão adorar esse livro aqui, é um romance aquiliano, como eu falei para vocês, com esse clima de Olimpíadas, muito bem construído, e sério, sério, se tivesse livro físico de Combate de Corações, eu totalmente compraria, porque eu fui muito comprado por essa história, sério, eu amei, fica aqui a minha recomendação, tem disponível no Kindle Limited, eu acho, eu comprei, essa minha edição, e fica aqui a minha recomendação, leia o Combate de Corações, da Dan Rodrigues, se vocês gostam de histórias de Enemys Lovers, de Slow Burn, com atletas, enfim, todos esses tipos de clichês estão aqui nessa história, mas muito bem construídos, muito bem montados, e eu simplesmente amei. Vamos de mais uma entrada para esse vlog, e essa entrada vai ser bem engraçada, porque ontem fui no aniversário da minha amiga Natália, a Natália Flor, e por incrível que pareça, eu ganhei presente ontem, para quem não sabe, Natália Livreira, então, às vezes ela recebe alguns livros de editora e tal, e esses dois livros ela escolheu para mim, eu fiquei muito feliz com isso. O primeiro deles é O Verão, de Lenço Vermelho, das autoras Helena Malissova e Katerina Silvanova, que foi lançado pela editora seguinte, esse aqui vai ser um romance LGBTQIA+, russo, que, se eu não me engano, foi proibido na Rússia, ele acabou sendo publicado internacionalmente, fez bastante sucesso, ele vai ser meio que uma história de crescimento, onde a gente vai acompanhar esses dois personagens, tanto na juventude, quando eles faziam parte desse grupo de escoteiros, e eles um pouco mais velhos, voltando para esse lago, e se reencontrando, e revivendo essa história e tal, é um livro bem grosso, porém, o que mais me surpreendeu, foi que, além desse livro aqui, ele ter 464 páginas, e aqui tem a foto das duas autoras, junto com o marcador que sempre vem nos livros da seguinte, esse aqui é apenas o primeiro volume de uma série, ou seja, vai ter continuação, e eu só descobri isso quando eu cheguei em casa e ouvi aqui na lombada esse numerozinho 1, porque eu achava que era um livro único até agora, sabe, e não é. Enfim, disse a pessoa que já escreveu três séries, mas tudo bem. Eu achava que seria um volume único, mas, né, vamos lidar com isso, muito obrigado, Natália, por ter me dado o verão de lenço vermelho, né, que é um lançamento bem recente aqui da editora seguinte, mas não foi apenas o único livro que eu ganhei dela, eu também ganhei As Regras do Jogo da Arquilana, que vai ser essa história sáfica que está saindo aqui no Brasil pela editora Paralela, né, ele é mais fininho do que O Verão do Lenço Vermelho, já tenho curiosidade em ler algo da Arquilana há bastante tempo, ano passado eu ia receber um livro da Arquilana pela Companhia das Letras, né, que foi Operação Paddock, que ela lançou no ano passado, inspirado meio que Mulan, né, que se passa no universo de Fórmula 1, só que assim, eu recebi um e-mail com a nota fiscal e o livro nunca chegou, eu não sei o que aconteceu, se o livro foi perdido, se a entrega foi extraviada ou não, mas acontece que eu não recebi aquele livro, porém eu já estou com o audiobook de Operação Paddock no meu aplicativo da Audiobo, então muito em breve vai estar a minha reação à Operação Paddock aqui no canal e eu acabei recebendo também As Regras do Jogo, que é o livro que ela lançou esse ano, se eu não me engano lançou agora para a Bienal, né, aqui tem a foto da Arquilana e vai ser sobre duas garotas, duas jovens, no caso, já que elas já são mais velhas e uma delas beijou o ex-namorado da outra, se eu não me engano é isso que aconteceu, mas, né, para além desse início turbulento, para o que parece as duas vão ter uma relação muito próxima, vão ser muito boas amigas. Eu estou bastante curioso, tem índice aqui que vai ser conteúdo adulto, né, então a gente já sabe que vão ter cenas mais explícitas e, Natália, muito, muito, muito obrigado, ela viu o quão feliz eu fiquei quando eu recebi esse livro aqui, porque eu realmente não estava esperando e foram esses dois livros que Dona Natália Flor me deu de presente, muito, 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 muito obrigado, eu já vou registrar aqui no meu computador, vou carimbar esses livros e já vou colocar na minha estante com toda certeza. Vamos para mais uma leitura que eu finalmente consegui finalizar agora em setembro, que eu comecei na verdade em agosto, e essa aqui sendo bem sincero não tem desculpa, porque ele é basicamente uma novela, ele é um pouco maior do que um conto, eu poderia de fato ter lido ali no final de agosto, porém, eu como falei, estava tão ansioso que eu acabei deixando para lá e acabei não lendo nada, né, no final do mês, mas enfim, estou falando de Coração de Estagiário do Cássio Cipriano, que é a história mais recente do Cássio, como vocês sabem, né, quem acompanha aqui o canal, eu adoro as narrativas do Cássio, eu acho que são duras muito maduras, sabe, tipo que sejam histórias simples, o Cássio, ele se esmera muito na sua escrita, com toda certeza, ele cria personagens extremamente maduros, mesmo quando eles são mais novos, nesse caso aqui, a gente vai voltar para personagens mais adultos, né, eles são dois estagiários de arquitetura, que é o Valentim, que é o menorzinho que está aqui, e o Javi, que é esse maior aqui, e ele é um indígena, ele de fato é uma pessoa indígena, ele está estudando arquitetura, a história vai se passar no Pará, né, e aqui a gente vai acompanhar meio que uma missão desses dois estagiários, que não tem muita coisa a ver um com o outro, na verdade eles são meio que rivais, não é inimigos para amantes, é rivais, eles têm uma rivalidade profissional ali, por conta da posição de estágio, os dois são estagiários desse escritório de arquitetura, e a chefe deles meio que vai passar uma missão para os dois cumprirem juntos, no aniversário de namoro dela com a namorada dela, e esse é o ponto de partida da história, né, eles tendo que deixar essa rivalidade de lado para trabalhar juntos, em prol dessa missão que a chefe deles passou, para impressionar a chefe deles, né, e mostrar que eles podem trabalhar juntos e não apenas como rivais ali, como eles sempre meio que competem pela atenção da chefe, esse é o ponto de partida da história, a gente vai acompanhar o Javi e o Valentim no decorrer desse dia inteiro, preparando, né, essa surpresa que a chefe deles quer preparar para a namorada, algumas coisas vão acontecer no decorrer do caminho, é claro, mas é assim, é uma novela para aquecer o coração, com toda certeza, é aquela novela para a gente ler aconchegado e ver os personagens se conhecendo e ver a química entre eles nascendo e tal, eles deixando a rivalidade de lado para se tornarem de fato cúmplices ali em toda a situação, é uma história muito bonitinha, eu acho que é a história mais simples do Cássio que eu já li, mas mesmo assim é muito bem contada, o próprio Cássio diz que é a primeira história que ele experimentou narrar em terceira pessoa, o que deixou, né, esse conto bem diferente dos outros, eu gostei muito de conhecer o Javi, eu gostei muito de conhecer o Valentim, são dois personagens que são verdadeiros queridos, com toda certeza, a construção de personagem que o Cássio faz do Javi, por ele ser uma pessoa indígena, por ele ser uma pessoa que vem de uma aldeia e que todo o cuidado que ele teve com a cultura do Javi, que é uma cultura que de fato existe, enfim, você percebe que existe todo um respeito que o Cássio Cipriano colocou aqui na história, na sua narrativa, para contar esse personagem, para contar toda a personalidade, todo o background do Javi, e é muito bonito de se ver isso, sabe? E assim, o começo da história dele com o Valentim com toda a certeza é muito bonitinha e vale super a pena e como eu falei para vocês, é a história mais simples do Cássio, de todas que eu já li até o momento, ela vai se passar no decorrer de um dia só, mas enfim, é muito bonitinho, é uma escrita como sempre muito madura, os personagens são muito maduros, eles resolvem tudo no diálogo, o que é muito bom. Fica aqui a minha recomendação para mais uma história do Cássio com toda a certeza, vale super a pena e enfim, mais uma leitura completada e realizada nesse mês de setembro que eu acabei trazendo de agosto, mas vida que segue. Bom dia pessoas, às sete horas da manhã, eu acabei de voltar da academia e estou aqui para gravar um vídeo para o canal, que é esse horário mais ou menos que eu tenho durante a semana para conseguir gravar vídeo antes de começar a trabalhar, né? Enfim, eu vou gravar um vídeo que muito provavelmente quando esse vlog for ao áudio já vai ter saído, que é de recomendações de audiobooks que tem disponíveis lá na Audible, que era um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, mas acho que agora como eu praticamente completei um ano sendo usuário da Audible, eu posso vir aqui no canal e falar mais tranquilamente sobre o que tem no catálogo, o que tem disponível no catálogo para quem paga o plano básico da Audible, que tem o plano básico da Audible, que você tem acesso a alguns audiobooks durante o mês, quase como se fosse uma Netflix mesmo, então eu vou gravar esse vídeo para vocês, só estou tirando as minhas olheiras para tomar meu terceiro banho do dia, porque eu tomei banho antes de ir para a academia, tomei banho quando voltei, aí depois que eu gravar esse vídeo eu vou tomar o terceiro banho, que é para começar a trabalhar e tirar a maquiagem, porque eu não gosto de ficar muito de maquiagem não, e olha que eu só passo corretivo e pó, e pó telos lúcido para tirar a olheira, é só isso, é só essa a minha maquiagem, mas enfim, é só para gravar vídeo, ou quando eu vou para um lugar onde eu tenho que estar mais arrumadinho, aí eu vou e tiro a olheira, porque senão é, e eu gosto de gravar nesse horário de sete horas da manhã, por quê? Porque a rua não está barulhenta, porque os cachorros não estão latindo, então, assim, por mais que eu tenha percebido que o microfone ele cancele bastante o ruído ao meu redor, porque alguns ruídos acabaram acontecendo, alguns ruídos involuntários que o microfone não captou, porque ele estava concentrado na minha voz, eu prefiro de fato gravar pela manhã, sabe, e não gravar de fato, sei lá, pelo horário da tarde, da hora do almoço, geralmente, quando eu gravo mais tarde, assim, é porque é unboxing, que aí chegou o pacote, né, eu quero abrir logo, porque mesmo com a luz, né, que eu comprei, como vocês puderam ver, eu prefiro gravar de dia do que gravar de noite, eu tinha comprado a luz justamente para ter essa possibilidade de poder gravar de noite, só que eu não estou achando a luz tão forte assim, aí eu pensei, tá, será que eu compro mais uma luz, só uma Rig Light, porque eu vi que vende só a Rig Light, né, aí seriam basicamente três luzes ao meu redor, mas eu ainda estou pensando nisso, porque, assim, querendo ou não, poder gravar de noite seria uma possibilidade, né, mas eu não gosto da granulação que fica a imagem quando eu gravo de noite, não sei se vocês conseguiram perceber, mas nos vídeos que eu gravei de noite, a imagem, ela fica meio granulada, ela não fica tão límpida como eu gravo de dia, daí eu prefiro gravar de dia mesmo, correndinho, entre os meus horários, eu até pensei em gravar um vlog específico do meu dia de semana, mas eu fico pensando, será que é interessante? Porque é tudo muito regrado, mas não é nada muito interessante, sabe, sei lá, acordo cinco e meia da manhã, vou para a academia, volto da academia, tomo banho, aí se tiver que gravar um vídeo, eu gravo, se não tiver que gravar o vídeo, eu tento ler alguma coisa, ou escutar algum audiobook, nesse horário, antes de começar a trabalhar, porque eu começo a trabalhar às nove da manhã, aí meio dia eu paro para almoçar, porque geralmente meu sobrinho, que estuda aqui perto, vem aqui em casa almoçar, e sou eu que estou aqui em casa, então sou eu que faço o almoço, aí uma hora eu volto a trabalhar, seis horas eu paro de trabalhar, e é esse o meu dia a dia. Aí eu fico pensando, será que é interessante gravar um dia assim? Se bem que tem toda essa dinâmica, né, do coso vlog, do vlog mais cotidiano mesmo, eu mesmo assisto, eu gosto de assistir para relaxar, mas enfim, já que eu estava me preparando aqui para fazer esse vídeo, eu decidi fazer uma entrada aqui para o vlog, conversando com vocês, mostrando um pouquinho dos bastidores do canal, bastidores do canal, enfim, é isso, acho que eu pareço humano, não mais um zumbi como estava aparecendo antes, agora eu vou gravar o vídeo para vocês, e aproveitando que nós estamos aqui, eu guardei já todos os livros que eu trouxe da Bienal, e como vocês podem ver, eu tirei basicamente tudo de display, né, deixei só o Arlindo, porque o Arlindo não dá para colocar de lombada, o livro de Arlindo é muito grande para isso, mas eu estava para contar há um tempão que eu coloquei esse suporte na minha prateleira maior, como vocês podem ver, porque a prateleira, as prateleiras, eu senti que estava envergando, aí eu pedi para o meu pai me ajudar, ele me ajudou, foi até um pouco antes da Bienal, né, e realmente parou da sensação de envergamento que eu estava sentindo, sabe, eu ainda ia pintar de branco, só que, enfim, eu estou deixando o quarto preto e branco, então, ah, um detalhe preto não vai fazer mal, mas enfim, era só isso, que eu ia dizer para vocês, que eu já guardei todos os livros, né, e eu tirei do modelo de display e agora está tudo como lombada, né. Então, vamos para mais o unboxing pós-bienal desse nosso vlog de setembro, e esse era um livro que eu, sinceramente, queria ter comprado lá em São Paulo, só que quando eu fui no estande da Arqueiro, esse livro, ele estava pelo preço de capa de 60 reais, daí eu vi o preço dele na Amazon, e a edição dele com brinde estava literalmente saindo a 18 reais mais barato do que o preço lá no estande ao verbo, sabe, era uma questão de honra, sabe, eu não lembro se lá na Bienal eles iam dar um brinde ou não, eu não me importo tanto assim com brinde, mas pagar mais barato e ainda vir brinde, pois é, né. Enfim, eu acho que por aqui pelo lado já deu pra ver qual é o livro, né, eu tô falando de Cutelo e Corvo da Bryn Vanner, ele é o lançamento desse mês da Editora Arqueiro, vai ser uma história de horror e romance entre dois psicopatas, caçadores de assassinos, essas coisas assim, e enfim, né, tem essa óbvia referência a Dexter, né, eu acho que pela própria sinopse diz isso, né, da referência a Dexter, e lá na Bienal ele tava a 60, né, e como eu falei, eu paguei 40 e pouco na Amazon, qual era a diferença, não sei. O brinde dele é essa nécessaire, com o logo da Arqueiro e escrito Cutelo e Corvo, aqui atrás, com o nome da autora, a Bryn Weaver, ou Weaver, não sei, e aqui tá o livro, eu vi algumas pessoas comentando pelo Booktube, né, e eu gosto de um humor meio pastelão, né, de uma situação meio estranha, então imaginar que é uma comédia meio sombria com dois assassinos, eu fiquei muito interessado, né, e eu gosto dessa capa também, é uma capa bem interessante, bem diferente, aqui ela está a lombada e aqui atrás está a contracapa que já vem com a capa do segundo volume, que é Corey Rochnall, e se eu não me engano, é com os dois irmãos dos dois protagonistas desse livro aqui, que vão se envolver também. ou seja, tudo em família, né, por dentro ele é bem bonito, olha, ele é todo rosa choque, e a primeira página escura, e olha, não tem nem a imagem do senhor arqueiro aqui do lado, eu achei isso muito interessante, né, porque todos os livros do arqueiro geralmente vem com a imagem do senhor arqueiro, né, a biografia dele aqui, e esse livro aqui não tem, é uma página escura, fiquei bastante impressionado com isso, vem um aviso de gatilho, de conteúdo, que eu vou fazer só a conta, eu não vou falar quais são não, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze avisos de gatilho que esse livro possui, enfeites feitos de pele, motosserras, machados, facas, bisturis, e muitos objetos pontiagudos, canibalismo acidental, canibalismo não tão acidental, uso questionável de um cadáver mumificado, sinto muito pelo sorvete, isso é um aviso? Então haverá descrições explícitas de homicídios, esse é o começo do livro, com um bilhete, enfim, tô muito curioso pra ler essa história aqui, as pessoas geralmente gostam bastante, e vou tentar encaixar nesse mês, vou conseguir, não sei, mas já está aqui a minha edição de Cotelo e Corvo, da Brine Reaver, eu acho que é assim. Então, vamos conversar sobre mais uma leitura que eu realizei agora, nesse mês de setembro, e foi um livro que eu ganhei da minha amiga Natália, a Natália Flor, que era um livro que eu queria ler há muito tempo, e o que eu posso dizer sobre essa leitura, é que, ela mesmo sendo rápida, ela me mostrou um livro que, eu de fato, não estava pensando o que era, porque, quando eu via algumas pessoas comentando sobre esse livro, e até mesmo no coach que tem a contracapa dele, você sente que o foco é muito sobre o relacionamento desse casal, só que quando você lê o livro, você percebe que a história é muito mais sobre o crescimento pessoal do protagonista, sobre como ele se enxerga dentro dessa sociedade ultraconservadora, sobre as questões políticas que ele tem, sobre, enfim, vários outros pormenores do que, de fato, o relacionamento em si, que o relacionamento em si não é nem spoiler, porque, desde o primeiro momento, a gente sabe o que aconteceu com esse relacionamento, na verdade, desde o prólogo da história, enfim, estou me adiantando, né, e nem falei qual é o livro, estou falando de Nadando no Escuro, do Thomas Jadroski, lançado aqui no Brasil pela editora Astral Cultural, ele é um livro de mais ou menos 230 páginas, ele é narrado em primeira pessoa, é como se essa história fosse meio que uma carta do Ludwig para o Janus, que é esse rapaz que ele conheceu, assim que estava terminando a faculdade, no período em que os jovens precisam fazer meio que um serviço obrigatório em uma fazenda, ali na Polônia, da virada dos anos 80 para os anos 90, na verdade, a gente acompanha meio que os anos 70, os anos 80 e o começo dos anos 90, da tensão política na Polônia, né, que está sendo governada pela antiga União Soviética, e é uma sociedade, como falei para vocês, ultra conservadora, cheia de problemas, aqui a gente vai acompanhar o Ludwig, relembrando a sua história, desde a sua infância, até mais ou menos ali, o início da sua vida jovem adulta, o Ludwig conhece o Janus, enquanto ele está ali nadando no lago da fazenda agrícola, que eles estão prestando esse serviço, todo o relacionamento deles, de fato, é no escuro, sabe, porque não é algo que pode ser revelado, e ele sabe que pode acontecer, porque ele testemunhou, desde quando ele era pequeno, sabe, através de um amigo, que ele tinha na infância, e que ele revela para a gente, e para o Janus, através dessas cartas, que foi, de fato, a sua primeira paixão, que foi, de fato, o despertar dele para a sua sexualidade, e que, de uma hora para a outra, ele se vê afastado desse menino, por conta de questões políticas, então ele sempre foi muito, fechado em si mesmo, por conta disso, só que quando ele começa a se envolver com o Janus, ele sente que ele não consegue mais ficar, sobre essa marra, sabe, sobre essa escuridão, por assim dizer, e basicamente esse é o ponto de partida da história, eu não sei se essa sinopse fez algum sentido para vocês, eu sei que é um livro complexo de se explicar, como eu falei para vocês, há um primeiro momento, é muito simples falar que, ah, essa é a história do Ludwig com o Janus, na Polônia, nos anos 80, eles tendo que esconder o relacionamento deles, e o Ludwig, ele, muito insatisfeito com a questão política da Polônia, enquanto o Janus, ele é alguém que, não teve os olhos abertos, por assim dizer, sabe, sobre o que realmente está acontecendo ali, ele é alguém que está muito confortável, politicamente, com o que está acontecendo na sociedade, e esse, desde o primeiro momento, a gente sente que, é um racha que pode acontecer entre os dois, né, e de fato acontece, então assim, no primeiro momento, você pode sentir que, ele idealiza muito o Ocidente, por conta justamente dessa insatisfação dele, só que no decorrer do livro, você percebe que não, ele não idealiza o Ocidente, até mesmo, ele faz alguns paralelos com as obras do James Baldwin, que vai ser muito importante aqui na história, afinal, o quarto de Giovanni, esse meio que o despertar dele, para abraçar de fato a sua sexualidade, que acontece ali, mais ou menos ao mesmo tempo, e que ele conhece o Janus, então, as histórias do James Baldwin, tanto o quarto de Giovanni, e até mesmo, as histórias que falam sobre vivência, né, negra nos Estados Unidos, acabam impactando bastante, na vivência do Ludwig, por isso, ele tem consciência, de que o Ocidente, não é perfeito, muito pelo contrário, o Ocidente, ele é cheio de problemas, porém, para ele, para a vivência, que ele está tendo ali na Polônia, mesmo que ele enxergue, esses problemas do Ocidente, para ele, o Ocidente é melhor do que viver ali, sobre o sistema da União Soviética, enfim, sei que esse é meio que um tema, meio que polêmico, que cerca o livro, mas eu consigo entender, essa posição do protagonista, sabe, eu acho que, o texto em si, deixa muito claro, essa posição do protagonista, mesmo que no primeiro momento, a gente acabe pensando, que olha, ele está meio que idealizando, na verdade, ele só não quer viver, preso, aquele sistema, que ele sempre viveu, enfim, eu não sei, se essa entrada fez algum sentido, eu acabei de ler, nadando no escuro, se eu não me engano, o livro, ele tem menos de 10 capítulos, porque os capítulos dele, são bem longos, são bem longos de verdade, só que, é uma narrativa tão fluida, você fica tão preso, no que o Ludwig, está sentindo, nessas confissões, que ele está fazendo, relembrando a sua vida, desde a infância, até a vida adulta, você fica preso, na história, que você não sente, que os capítulos são longos, sabe, muito pelo contrário, parece que é um livro, muito maior do que 230 páginas, é isso que eu posso dizer, eu dei 4 estrelas, para nadar no escuro, com toda certeza, não vai ler esse livro, esperando o romance, porque ele não é um romance, é uma história de formação, eu acho que, se encaixaria muito mais assim, um romance de formação, do que de fato, um romance em si, um romance romântico, você não precisa sentir, que é um livro difícil de ler, porque ele não é um livro, difícil de ler, muito pelo contrário, é um livro até bem simples, de se ler, enfim, gostei muito de verdade, de 4 estrelas, e é sobre isso, muito bem pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, esse nosso vlog, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixe o seu gostei aqui embaixo, vamos conversar, conversar com vocês, é a melhor parte do vídeo para mim, pois aqui foi o Irmã Neto, para mais um vídeo, do canal Book Cruises, tchau, e até o nosso próximo encontro.